Música Amigos e amigas, eu sou Jorge Soruco e este é o décimo programa do Clube FTA Futebol Trago e Assados que está começando Sempre na companhia de Ricardo Bueno e Paulo Trindade temos um bate-papo semanal falando de assuntos relevantes do futebol E temperamos essa conversa proseando sobre variedades de bebidas e drinks além de dicas para seus assados Nunca é demais lembrar, os programas do Clube FTA vão ao ar primeiro na coletiva rádio e depois você os encontra no Spotify onde tem sempre algum complemento Convidamos todos para curtir nossos perfis nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, arroba Clube FTA e em breve nosso site também vai estar no ar Lembramos que nosso programa segue todos os protocolos de saúde referentes a Covid Os participantes mantêm o distanciamento, usam máscaras e estão vacinados Caros ouvintes, sintam-se em casa, puxem uma cadeira e vamos começar a conversa Porque o Clube FTA Futebol Trago e Assados o Mundo da Bola com Outro Sabor está no ar Clube FTA Para marcar a chegada do décimo programa, nada melhor que um jornalista que participou de várias Copas do Mundo Silvio Benfica é dono de uma das mais conhecidas vozes do Rádio Gaúcho Nascido em 1954, começou a trabalhar em comunicação já aos 14 anos Inspirado pelo pai, comunicador de rádio em Osório, sua terra natal A partir dos anos 80, iniciou sua trajetória na Rádio Gaúcha, emissora que o projetou no jornalismo esportivo Agora aos 67 anos, está lançando um livro em que homenageia o pai ao recontar a história da Rádio Osório Uma saudação especial ao irmão Varasquim, que fornece os deliciosos espumantes Sopra Santé Para os brindes com os nossos convidados Encomendas pelo watts 5499-629-4712 Ou pelo e-mail Sopra Arroba Varasquimagro Varasquim com V E SCH Varasquimagro.com.br Mestre Bueno, qual é a pedida nos assados e nas bebidas hoje? Soruco, no nosso programa número 10, nós temos uma entrevista muito interessante com um cara chamado João Gaspar de Almeida Que vai falar com a gente sobre carne de búfalo, meu amigo, esse tema é bacana, diferente Sai um pouco dos papos tradicionais sobre assados E nos papos sobre bebidas, eu vou fazer um comentário sobre a relevância E dar uma dica para o pessoal que tem interesse em aprender a fazer cerveja Sobre a acerva gaúcha Tá certo Carne de búfalo, eu acho que eu experimentei uma vez só Vai ser interessante, com toda certeza Fica o convite para ouvirem os programas anteriores Onde assuntos relevantes já foram abordados Hoje, cabe lembrar o episódio 004 Onde outro jornalista com muitos anos de rádio gaúcha Assim como o nosso entrevistado de hoje, Silvio Benfica O Kleber Gravalska esteve conosco falando sobre o futebol de várzea O programa número 4, a exemplo de todos os demais, está disponível no Spotify Basta procurar por Clube FTA, programa 004, futebol amador Para começar essa conversa com Silvio Benfica Estamos aqui eu, Ricardo Bueno e Paulo Trindade E aí, Bueno, foi teu colega de RBS? Pois o Soruco, antes de mais nada, trio Trio, como é que a gente diz? Trio Não é o Parada Dura, né? É, não é o Trio Parada Dura Mas hoje estamos com o time completo aqui do nosso FTA Para recebermos essa grande figura Silvio Benfica Quem sabe nós passamos para o Silvio comandar o programa Pode ser O cara, na boa, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui O homem do rádio, o homem digital Vamos trocar ele nos entrevistas sobre o podcast Eu trabalhei com o nosso amigo Silvio, meu amigo Sou admirador do Silvio, ele sabe bem disso Na Gaúcha Muito eu vendi o programa dele Vendi os patrocínios no programa do meio-dia Com as maiores audiências que tinha Esportes ao meio-dia E muito o Silvio brigou conosco do comercial Porque a gente estava enchendo de texto Enchendo de comercial E a gente não estava preservando o produto Essa briga é clássica Mas, ô Silvio, eu queria abrir o nosso papo aqui Bom, primeiro dizendo que é um grande prazer te receber aqui conosco Prazer é meu Como a gente colocou aí no nosso texto de abertura É uma das vozes ícones do rádio gaúcho E do rádio esportivo Falou em Silvio Benfica, todo mundo sabe quem é Mas eu queria começar o nosso papo contigo Fazendo uma espécie de um flashback Ao contrário, talvez Tu está lançando Agora, nos próximos dias O nosso programa vai ao ar dia 9 Tu está lançando nos próximos dias um livro Se tu fosse fazer uma síntese Da trajetória do Silvio Benfica Que começou lá com 14 anos E hoje está com 67? 67 Faz 68 em dia 11 de dezembro Ah, nós estamos por dentro Se tu tivesse que resumir em uma frase ou duas A trajetória do Silvinho Guri Lá com 14 O cara que chegou com 67 Está hoje escrevendo um livro Como é que tu resumiria isso? Primeiro eu quero agradecer pelos elogios de vocês aí Nada mais do que justo Elogio a gente tem que agradecer, né? E aí Paulinho Não, está errado E curtir, né? É, curtir acima de tudo Mas na verdade é o seguinte Como eu comecei em rádio em 1969 com meu pai Eu estou indo para 53 anos de jornalismo Mas eu me sinto assim muito forte Com 20, com 30 anos Com a mesma correria Com a mesma disposição de aprender Com jovens que vão surgindo Nessa etapa da internet muito forte Aliás, eu vi muita transição no rádio Eu vivi isso aí Eu queria falar contigo depois Eu queria falar com mais detalhes Sobre essas mudanças que agora se aceleram muito Perfeito Então, como eu disse Eu estou sempre disposto a aprender Com os jovens que estão chegando Especialmente fazendo jornalismo na internet Mas também pronto para ensinar alguma coisa Porque a gente vai aprendendo muita coisa Na verdade O rádio é uma escola de jornalismo Absolutamente extraordinária É um negócio fascinante Tu sai do rádio Mas tu não te desgruda Tu ouve o rádio Às vezes até para cordetear Mas tu está sempre ouvindo, na verdade Claro, claro E o que acontece com esse livro Que eu vou lançar Nos próximos dias Lá em Osório É um livro, assim Específico sobre a história da Rádio Osório Ah, da Rádio Osório Porque é um negócio muito bonito É um livro focado realmente Para o litoral norte Muito para Osório Porque é uma história para mim Muito bonita E ela tem um capítulo todo especial Porque a Rádio Osório em 1954 Foi instalada em Osório pelo meu pai Argel Gomes Benfica Em 1954 o ano que tu nasceu? No ano que eu nasci Pô, que espetáculo Eu não tinha nascido ainda Iria nascer no final do ano Mas a Rádio Osório já estava funcionando lá Mas assim Com capítulos extraordinários Porque o meu pai fez uma parceria Meu pai era autodidata Quarto ano primário Mas sabia coisas Hoje eu me dou conta O pai era um revolucionário no rádio Um negócio espetacular E o meu pai teve um parceiro Antônio Adão de Paula Que foi o proprietário da Rádio Osório Mas a parceria era muito grande O pai era o diretor artístico Foi uma parceria de apenas 22 anos Porque o pai faleceu muito jovem Em 71 com 46 anos E o Antônio e a Paula faleceu muito jovem Em 74 com 48 anos Os dois de 1925 Mas aí tu Isso era uma ideia que eu tinha já Há algum tempo E falava com dois parceiros Que estão comigo nisso aí Que é o Mário Sérgio Goubert E o Clóvis Brum Com quem eu trabalhei em 1970 Na Rádio Osório A gente está sempre se encontrando É um negócio magnífico E a gente falava sobre isso Sobre esse sonho Mas não tocava adiante Até que eu tive um papo com a minha mãe A minha mãe tem 89 anos de idade E eu falando com ela A mãe chegou numa idade Que a memória recente dela Está prejudicada Mas se eu falar para a mãe De quando ela tinha 10 anos de idade Em Santo Antônio da Patrulha Ela lembra Então assim Saiu do nada a mãe Conversando E a mãe dizendo Como se deu a ida deles O meu pai de Santo Antônio da Patrulha Minha mãe de Santo Antônio da Patrulha Com a minha irmã mais velha Já falecida Tinha um ano de idade A ida deles de Santo Antônio Para morar em Osório Em função da Rádio Osório E a primeira parada A primeira moradia Foi num hotel No Hotel Amaral em Osório Que é um hotel Um prédio histórico lá Sabe Eu digo Agora chegou a hora Aí tem que botar no papel E muita fotografia Muita fotografia O meu pai Da minha família É o cara mais fotografado Morreu em 71 Eu tenho fotos do pai Da década de 50 60 E 70 Ele morreu Então basicamente Década de 50 e 60 Eu tenho muita fotografia do pai Porque o pai transmitia Absolutamente tudo em Osório Tudo Que bacana essa história Eleição Futebol Formatura de escolas Inauguração disto O baile de aquilo Tudo, tudo E era um comunicador nato Nato O cara com o DNA Do comunicador Exatamente E aí Isso foi me dando Muito mais força Para fazer Na medida em que eu fui descobrindo Tudo e coisa E comecei a fazer Juntei esses dois parceiros E digo Vamos fazer um livro E começamos Descobri Que hoje é a rádio Itaí A rádio Itapuí E a Paula Ficou em Porto Alegre Mas depois foi com o pai Para Santo Antônio E em 53 A gente chamava de A Paula Ele foi Ele era o chamado Guarda Livros Técnico em Contabilidade Ele foi morar em Osório Onde casou em 53 E o pai ficou E esse é um outro detalhe Para mim Assim Maravilhoso Nas tardes de domingo A rádio Itapuí De Santo Antônio da Patrulha Entendeu Que precisava ter Um estúdio em Osório E o meu pai saia Depois do almoço Junto com um eletrotécnico Que também era Dona da rádio Sulina no caso Lá em Santo Antônio da Patrulha Pegava a 030 Que evidentemente Não é essa facilidade de hoje Não tinha asfalto Nem nada Não sei nem quanto tempo levavam Para ir para Osório Para colocar ali Uma rádio em caráter experimental Num clube chamado Clube Comercial Funcionava por uma hora Uma hora e meia Assim surgiu a ideia do rádio Lá em Osório A rádio Sulina Desistiu de colocar Os estúdios lá O parceiro do pai Comprou o equipamento Saíram atrás de parcerias De sócios E lançaram a rádio Osório Em 1954 Era uma startup Exatamente Era uma startup em 1954 Mas olha que fantástico Eu poderia dizer Que nesse processo De jornalismo O rádio é uma espécie De sobrevivente Mas até eu acho Que o rádio Não merece exatamente Esse tipo de definição Porque na verdade Ele é O veículo de comunicação Mais instantâneo Que existe A gente comparar com jornal Com televisão Esse tipo de coisa E nos dias atuais O veículo de comunicação Tem mais facilidade De adaptação A era da internet É só tem que descobrir O melhor modo Porque a internet Está aí Com muitos conteúdos Com uma audiência Completamente diferente Porque a audiência Porque a audiência no rádio Se mantém É a audiência tradicional A audiência velha Eu já Quando estava lá na rádio Eu dizia Olha Essa audiência Vai envelhecendo Muita gente Vai morrendo E o grande desafio É como penetrar No novo território De uma nova audiência Que o rádio Ainda não conseguiu Na verdade Descobrir Entrar por aí Por isso É que o Pega uma rádio Como a Gaúcha A rádio Gaúcha Você tem 80% Da audiência Do Rio Grande do Sul Perfeito Mas em números absolutos A coisa hoje É completamente diferente De 2, 3, 4 anos atrás O número absoluto De ouvintes de rádio Diminuiu bastante É que nem os assinantes Da zero hora Está tudo mudando Agora O percentual Realmente se mantém Então é um grande desafio E o rádio Eu vi coisas assim No rádio Na Rádio Osório O meu pai Criando um programa Que ele fazia No sábado à noite Em 1968 Em 1966 Chamado De quem é esta voz O pai lançou Um programa que dependia Do telefone Dependia das pessoas Ligando pra lá Sim, ligarem pra lá E naquela época Só que com o seguinte detalhe Em 1966 Não havia mais Talvez eu até esteja exagerando Mais do que 200 casas Que tinham telefone Lá É provável É provável Talvez eu esteja Até exagerando E o pai dependia disso E aí Então eu concluí Isso que foi uma loucura Que o pai Que o pai criou Sabe Uma ousadia Uma ousadia Imagina ali Ele bota um disco No ar Para o disco E entra uma voz De um cantor De quem é essa voz Podia ninguém ligar E fica esperando Tocar o telefone Pessoas ligavam Para uma cooperativa Telefônica Que existia lá A telefonista recebia Trocava aqueles Os fiozinhos Os plug Os plug E botava Rádio Osório 136 E entrava Sucesso o programa Sensacional Meu caro Bueno Meu caro Benfica Bominho Vamos dar uma paradinha Tomar uma água Dos comerciais E voltamos Logo Logo Vamos ver se alguém Liga para dizer Vamos ver se alguém Vai ligar para dizer De quem era essa voz Que nós estávamos ouvindo Já voltamos Você está ouvindo Clube FTA Hora de falar de trago Hoje no quadro de bebidas Do programa 010 O Bueno vai trazer Um comentário Sobre uma associação De cervejeiros Conta mais aí Bueno É isso meu amigo Soruco A gente falou bastante aí Nos programas anteriores Sobre tipos de cerveja Pessoas que gostam de cerveja Falamos com a Mica Que faz cerveja Então a dica de hoje É sobre a Acerva Que é a associação Dos cervejeiros artesanais Do Rio Grande do Sul Porque a Acerva Ela surgiu Lá nos anos 2000 Vou contar um pouquinho Depois sobre essa história Justamente para congregar As pessoas que querem descobrir Esse universo E a Acerva Tem lá Tu paga uma mensalidade Ela apesar de ser uma instituição Sem caráter lucrativo Ela tem as suas despesas Tem um site para manter As redes sociais Enfim As ações que eles realizam E a Acerva Alguém poderá perguntar O que eu ganho Me associando Na Acerva Gaúcha Bom Existem uma série de benefícios O principal deles É justamente Essa integração Com cervejeiros Caseiros Artesanais Que já tem alguma experiência Outros que não tem nenhuma Eles tem listas Discussões Fóruns de debates Uma série de coisas Cursos Internos Que são realizados Pela associação Ou em parceria Com outras instituições Então Acerva Ele é um modelo Que está em vigor Em todo o Brasil E a nossa Acerva E o pessoal Tinha lá Reunir ali Nesse grupo Degustadores E gente que fazia Alguma coisa Em casa E tal E aí O que aconteceu Foi o seguinte Isso aí Nós estamos falando De 2007 Na verdade 2004 2004 Essa lista Já estava no ar E aí Em 2007 Como para participar Das atividades Tinha que ser sócio Da Sojipa E muita gente Eventualmente Não tinha interesse O pessoal começou A criar um outro grupo E aí era aberto A todo mundo Não precisava ter Digamos assim Nenhum pré-requisito E aí em 2007 Teve um encontro Na casa De três caras Que são precursores Eu acho que até A gente vai Vai falar com eles Qualquer dia desses aí Que é o Eduardo Boger O Léo Sassen E o Jorge Gitzler Esses caras faziam Cervejas artesanais Eles tinham Uma cave Que chamava B-S-G Que são as iniciais De Boger Sassen E Gitzler E aí surgiu A acerva gaúcha Em novembro De 2007 E uma curiosidade Está no livro Do seu Werner também A acerva gaúcha Quando ela foi fundada Ela quase que se chamou Aceva E não acerva Porque serva É uma expressão Que se usa muito No restante do país Vamos tomar uma serva Aqui no Rio Grande do Sul A gente diz muito Vamos tomar uma serva E aí tinha gente Que queria botar O nome da A acerva gaúcha E no fim Chegaram ao entendimento De que já havia A acerva De São Paulo Do Rio de Janeiro A do Rio Grande do Sul Estava surgindo junto Com a do Paraná Foi uma das pioneiras E aí chegaram A um consenso De que ia Se chamar mesmo A acerva Que é o padrão De todo o Brasil Voltamos então A conversa Com o Silvio Benfica Estamos de volta Para o segundo bloco Dessa conversa Do nosso programa 10 E o programa 10 Recebendo uma estrela Do rádio Vamos dizer assim Camisa 10 E ele era camisa 10 Jogava muita bola Ele pode falar sobre isso Com ele O cara jogava bola Não era só história Jogava bola Mais ou menos O Silvio Pegando a deixa Dos rapazes aí E o esporte E o futebol Ou as coberturas esportivas Quando é que elas entram No teu radar Tu falaste bastante No primeiro bloco Da rádio As coisas da Rádio Osório Teu pai Espetáculo Eu estou louco Para ler o livro Como é que entra O esporte Na tua trajetória Entra exatamente Na Rádio Osório Ah é? Sim Porque assim Eu vou dar um exemplo Eu estou envolvido Com um projeto Maravilhoso Que a gente vai lançar Em junho E que envolve A figura do Everaldo Everaldo Marques Da Silva Do Grêmio Tá E Em 1966 Eu tinha 11 anos E o expressinho Do Grêmio Quer dizer Era o time de reserva Chamava de expressinho Na época O Inter era rolinho O expressinho Do Grêmio Foi jogar Em função de uma semana De comemorações Em Osório Um jogo contra a seleção De Osório Lá Lá foi a expressinho Do Grêmio E eu E o meu pai Foi transmitir o jogo Meu pai transmitia E levava parceiros dele Amigos deles Aqui Narrador Aqui O Enio Mello Comentarista E Euclides Prado Narrador E eles iam para Osório E eu ficava ali No meio deles Eu tinha 11 anos O pai me levou Para ver o jogo E eu vi o Everaldo Jogando Com 11 anos 11 anos Mas evidente Que com 11 anos Eu não vou Eu só sabia Que tinha um time Profissional Jogando ali O Grêmio Com alguns jogadores Conhecidos Entre eles O Everaldo Um ano depois O Everaldo É titular Da seleção brasileira Ele era reserva Do Grêmio Em 66 Em 67 Ele era titular Da seleção brasileira Em 70 Foi campeão mundial Ao lado do Pelé Em 72 Houve uma espécie De quase revolução Farroupilha Aqui em função De uma não convocação Do Zagallo Em relação ao Everaldo Para uma minicopa E teve um grande jogo Aqui Brasil 3 Seleção Gaúcha 3 Em 74 Com 30 anos de idade Ele morre acidentado 30 anos de idade Então Eu convivi com o Everaldo De 66 a 74 Digamos assim Durante 8 anos Acompanhando Ouvindo Porque Me interessava Ouvir futebol Eu tinha uma bicicleta Em 68 1968 Aí eu já tinha 13 anos E eu pedi pro pai Pai vende a bicicleta E compra um rádio pra mim Por quê? Porque eu adorava Ouvir rádio As rádios de Porto Alegre Mas também a rádio Globo do Rio E a rádio Tupi de São Paulo 1968 Pelé no auge E aí eu ouvia Um repórter chamado Denis Menezes Na rádio Globo do Rio Ouvia um repórter Chamado Roberto Carmona Entrevistando o Pelé A hora em que ele bem entendia A hora em que ele quisesse Ele entrevistava o Pelé Tinha acesso ao rei Tinha acesso E eu ouvia aquilo Com 13 anos de idade Talvez ali tenha passado Na minha cabeça Eu vou ser jornalista esportivo Possivelmente passou 71 O pai morre Eu tinha 16 anos E aí eu tive que ficar em Osório Eu era chamado Arrimo de Família Eu tinha meus irmãos Fiquei Então com 16 Em 71 eu defini A minha vida é o rádio E de lá pra cá Eu realmente toquei Pra conquistar coisas Pra virar o jornalista esportivo Pra fazer grandes coberturas do mundo Como Copa do Mundo O Brasil foi 5 vezes campeão mundial Num espaço de 90 anos E dois desses títulos Eu estava lá Como repórter ao lado dos jogadores Da seleção brasileira 94 e 2002? Em 2002 Poucos repórteres na história Tiveram isso Duas Dois Aqui no Rio Grande do Sul Nesse aspecto Quem me ganha Claro que teve outros repórteres Aqui o Macedo Que era o meu parceiro Também fez dois Só ganha o Rui Carlos Oster Que estava em 1970 Cuja biografia Está a cargo de Carlos Guimarães Aliás, falou aqui em primeira mão No nosso programa 13 Ele abriu Ó, tô fazendo a biografia do Rui E merece Não era pra falar Eu vivi coisas com o Rui Tipo na Copa de 2002 O Brasil foi campeão Então a gente ia pro estádio Pra ver os treinamentos Ficava distante lá fora Mas deu um problema com o Rui Achou a pressão Uma indisposição qualquer A gente avisou O assessor de imprensa Da seleção brasileira Olha Tem uma coisa pra ele Daqui a pouco O assessor de imprensa Possivelmente em função De que ele falou Pro Luiz Felipe O Rui estava fazendo O livro do Luiz Felipe Ele nos chamou Pro ambiente da seleção Eu e o Rui Ficamos ali Os jogadores passando Pro treinamento Ali É um ambiente Onde ninguém entra A não ser os jogadores Então eu vivi muitas coisas Realmente com o Rui Mas eu falei do Carmona Na Rádio Tupi Falei do Denis Menezes Que era um Na Rádio Globo do Rio Que era um Digamos que Referências Fora de Porto Alegre Como repórteres pra mim Daqui a pouco Em 94 Eu estou com o Denis Menezes E o Roberto Carmona Fazendo a Copa do Mundo Dos Estados Unidos Que maravilha Como repórter Ao lado dos dois Então a vida foi sempre Nesse aspecto Foi sempre uma loucura Aí em 80 Eu saí da rádio Os olhos sem ter nada Vim pra cá Trabalhei na Rádio Farroupilha Aqui que estava fazendo Futebol Porque tinha um litígio Da Federação Goste do Futebol O Rubens Ofmeister era o presidente Com a Rádio Guaíba E a Rádio Gaúcha Foi a única vez Em que a Rádio Guaíba E a Rádio Gaúcha Se uniram E foram inclusive Pra justiça Porque a Federação Pelo Rubens Ofmeister Não permitia Que a Guaíba E a Gaúcha Transmitissem os jogos Do Campeonato Gaúcha Por isso A Rádio Farroupilha Criou uma equipe De esportes Eu vim aqui E me apresentei Mas não permitiu por que Eu não me lembro disso Eu recém Estava em 80 Eu tinha 18 Aquela velha questão De pagamentos de direitos Ah tá Velha questão Mas depois se acertou Se acertaram E voltou Ô Silvio Como é que é uma história Que tu recebeu Um convite da Gaúcha E tu recusou E depois tu foi ir Pra Gaúcha Só em 83 84 É que eu voltei Pra Osório A Farroupilha Na época Ela tava Ela tava Quebrada Não era da RBS ainda Não pagava salários Esse tipo de coisa Mas eu sabia Que eu precisava Trabalhar ali Pra me tornar conhecido No meio Entre a Guaíba E a Gaúcha Então eu fiquei quase um ano Nessa situação Morava numa pensão No centro Aí um dia Eu tô no departamento De esportes Da Farroupilha Vendo A RBS Eu acho que era A TV Gaúcha ainda Na época de tarde Daqui a pouco Entra um plantão Incêndio Na pensão Seleta No centro Da cidade Olhei pros meus colegas Digo Essa pensão É onde eu moro Caraca Aí eu corri pra lá Me levaram com o carro Da rádio Não me deixaram entrar Perdi tudo que eu tinha lá Sério? Sério Perdi Aí eu voltei pra Osório Tinha mais umas roupas Mas dois dias depois Eu tava de volta Porque eu Ainda não tinha encerrado Aquele ciclo Aquele ciclo Precisava se completar Só que aí Eu não tinha lugar pra morar Eu só fui conseguir Uma outra pensão Mais adiante Então o que eu fiz Na farroupilha Lá onde é a televisão educativa A TV Durante dez dias Eu dormi no departamento de esportes Chegava onze da noite Quando terminava Terminava o trabalho De esportes da rádio O pessoal tava saindo Tchau, tchau, tchau Eu tinha que pegar o ônibus Eu pegava o ônibus Linha noventa e cinco Pra ir pro centro Noventa e cinco TV É Noventa e cinco TV Muito peguei Aí eles Tá aí, vem Fica, vai agora Coisa e tal Eu digo, não Vou ficar mais um pouco Aqui, tô fazendo alguma coisa Que nada É que eu ia dormir lá Tu ia ficar lá Dormia lá Levantava às sete Lavava Já esperava Ué, já tá aí Só o primeiro E assim eu fiquei Durante uns dez dias Trabalhando lá Aí arrumei uma outra pensão E mais uma experiência Extraordinária Porque eu morei com dois caras Durante quase um mês Sem que eu tivesse conhecido Os caras Eu não conhecia eles Quando eu chegava Tipo meia-noite Eles já estavam dormindo Eu não ligava luz nenhuma Só me ajeitava ali E ia dormir Quando eles saiam Eu tava dormindo Ele saiu muito cedo Então eu morei com dois caras Que eu não conhecia Nunca na minha vida Incompensação Incompensação Eu sei que tu dormiu Mais com o Macedo Do que com a tua mulher Tem essa lenda Que vocês trabalharam Tanto tempo junto Que tu dormiu mais com o Macedo Do que com a patroa Como é que é isso? É A gente brinca com isso Foi o teu parceiro Assim mais É que a gente começou A fazer a parceria Como repórteres Em 93 Nas eliminatórias Pra Copa de 94 Ali o Ranzolin Entendeu Porque normalmente Antes era O Ranzolin Já tava na Era o Ranzolin O Rui Ou o Lauro Às vezes os dois E um repórter Normalmente era assim Que funcionava o processo Ali o Ranzolin Entendeu que precisava De dois repórteres Sempre Então nós começamos Essa parceria Ali nas eliminatórias Em 93 Parceria que seguiu Nos Estados Unidos Onde eu fiquei Quase 60 dias O Macedo ficou Quase 40 Nós no mesmo quarto Dormendo junto E trabalhando E aí seguiu Na França Do mesmo jeito Na Copa da França Na Copa do Japão E da Coreia do Sul A mesma coisa Nós estávamos lá Nós três Quer dizer Sempre juntos Era um troço Muito maluco Assim sabe Aí depois Quando o Macedo Veio pra cá Ele passou a fazer O Gaúcha Hoje ele saiu do esporte Aí já em 2006 O meu parceiro Na Alemanha Era o José Alberto Andrade Mas realmente A gente brinca muito Com isso Depois da minha mulher O cara com quem Eu mais dormi Foi o Macedo E o Macedo Diz a mesma coisa Então vamos deixar Pro próximo bloco Vamos falar Das Copas do Mundo Que aliás Ano de Copa Vamos ver o que acontece Ah é verdade Certo Já voltamos Pro terceiro bloco Dessa conversa Com o Silvio Benfica Siga no Twitter Arroba Clube FTA Agora é hora Da dica Pro seu assado No Clube FTA Meus caros amigos E amigas Do Clube FTA Meu amigo Soruco Hoje o papo É muito interessante E como sempre A gente tem que ser Objetivo aqui Porque tem muita coisa Pra falar Sobre o nosso tema Dos assados Eu tô falando Meus queridos Da carne De búfalo E vamos falar Um pouquinho Também Do leite De búfala Búfala Mas Sobre a carne De búfalo É um negócio Interessante Pra conversar Começar o nosso papo Com o nosso Entrevistado De hoje Que é o João Gaspar Que tá lá No interior Do Rio Grande Falando conosco Diretamente aqui Tem um detalhe Muito interessante Sobre a carne De búfalo Que é o seguinte A carne De búfalo Tem muito menos Marmoreio Do que a gente Está acostumado A ver por aí Ah Ricardo Mas então Tu tá me dando Uma péssima notícia Não Não estou Porque isto Significa Meus queridos Que ela tem 40% Menos Colesterol Por exemplo Dados aproximados E em torno De 55% Menos Calorias Então Ela é uma carne Mais saudável Mas aí fica Aquela pergunta Será que ela tem Menos sabor Que a carne de gado João Gaspar Meu querido Prazer em te receber No nosso Podcast Clube FTA Futebol Tragaçados Diz pra nós aí A carne de búfalo Na grelha Ou no espeto Não fica devendo nada Pra carne de gado Bom dia Bom dia aí Eu não sei Quando é que o pessoal Tá nos ouvindo Pode ser até de madrugada Podcast O cara ouve Em qualquer horário É verdade Primeiramente Quero te agradecer A oportunidade E parabenizar vocês Por essa iniciativa Corajosa E divertida De fazer Um rádio Ou um podcast De Vamos dizer assim Alternativo Com conceitos alternativos Com posições Divertidas E corajosas Muito obrigado Então Eu parabenizo vocês Parabenizo também Meu amigo Paulo Trindade Que tu sabe Que tem uma Amizade muito antiga Com ele Fico muito feliz Em poder participar Com vocês O que que acontece A carne de búfalo Ou a A gordura dela É Intermuscular Ela não está Ela não está Vamos dizer assim Dentro do músculo Então O O elemento Que Que amacia A carne Evidentemente É o marmoreio É a gordura Se tu Pegares Uma carne Por exemplo Vaguio Que tem Um marmoreio Excessivo Inclusive Ela Ela tem Como se tivesse Injetado Uma seringa Manteiga Bom Então a carne De búfalo Ela na verdade Ela não tem Esse marmoreio É uma carne Relativamente Magra Mas Ela tem Essas qualidades Que tu enumerasse A questão de ter Menos colesterol E menos gordura E ela preparada Ao ponto Ao ponto Isso eu preciso Ressaltar Ricardo Porque Eu já vi Gente estragar A carne de búfalo Por passar demais Ela tem que ser Preparada Ao ponto Ela tem um sabor Realmente Extraordinário Sabor de carne Não é sabor De caça É sabor De carne mesmo Não é aquela coisa Mais acre Assim mais um pouquinho Exótica Não 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 É uma carne Sórpica Digamos assim A carne gostosa Fica suculento Fica Fica Aquele 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 aspecto Assim que tu Chega a salivar Só de pensar No assunto Eu aqui já estou Exatamente Exatamente Então eu te digo Assim ó Pra assados Sabe que O gaúcho E o brasileiro Em geral É O nosso O nosso O nosso O nosso Nosso interesse O nosso Nossa vontade No final de semana Sempre é ver um fogo Uma carne É o esporte nacional Então E o O homem gaúcho Principalmente Ele tem Ele tem muita curiosidade A gente Vamos fazer um churrasquinho De búfalo O cara está pronto Presente Então o que que eu acho É que a gente não tem Que comparar Vamos dizer assim A coisa O único cuidado É esse É não fazer um assado Passado Seco Porque como ela Não tem a gordura Dentro da carne Ela naturalmente Não vai ter aquela Defesa que tem Uma carne Por exemplo De um Érefor De um Angus Ou do Vaguio Como eu citei Que tem na verdade Uma graxa interna Que além de ser Um amaciante Dá sabor Eu não tenho Absolutamente Nenhuma pretensão De que a carne De búfalo Seja superior Às carnes europeias Eu só acho Que é uma alternativa Interessante O Rio Grande do Sul Tem uma população De búfalo De 80 mil cabeças Quer dizer Que não é desprezível Já bate aqui Em torno de 16 18 mil cabeças Por ano E essa carne De animais jovens De qualidade É uma carne Que pode entrar No cardápio Das pessoas Que tem interesse Em continuar Comendo carne Mas uma carne Mais saudável Uma carne Com menos colesterol E com menos calorias Como tu dissesse E com mais Mais proteínas E mais minerais Então é uma alternativa Eu acho Uma alternativa excelente Que beleza João, inclusive Por óbvio Ela se presta A todos os outros Digamos assim A toda a gastronomia Que envolve a carne Não estamos falando aqui Claro, como O nosso programa O foco é os assados Mas obviamente Tu vai encontrar Todos os cortes E todas as possibilidades Para tu fazer Sei lá Um estrogonofe Para tu fazer Uma carne assada No forno Para tu fazer Bifes Enfim E tem inclusive Pelo que eu estava lendo Aqui Há toda uma linha De hambúrgueres E acho que até Salsicha Confere? Salsichão sim Salsichão Ah tá Perfeito Mas assim Ricardo Exatamente E na carne Que nós chamamos De carne ingrediente Que é isso que tu está Te referindo Uma panqueca Um pastel Uma carne de panela Isso, aquilo A carne ingrediente Como nós chamamos Ela Aí realmente Não há diferença Não há nenhuma diferença Ou seja É É uma coisa Que inclusive É difícil De Se eu fizer Uma panqueca Recheidinha Com guisado E for carne de búfalo Tenho certeza Que tu não vai Tu não vai saber Distinguir uma coisa Da outra Mas Ela é Essa é a ideia A carne de búfalo É um bovídio Ou seja Ele está na mesma Qualificação De carne Do bovino E portanto Ela é Uma alternativa O que nós temos Trabalhado É o É o Vamos dizer assim O mercado de nicho Ou seja Aquelas pessoas Que Que gostam Do assado Que possam Fazer o assado Final de semana Com uma carne Diferente Olha Eu vou ter Uma costelinha De porco Vou ter Um carrezinho De ovelha E vou ter Um búfalo Que beleza Que beleza É um menu Degustação Assim é maravilhoso Né É Então eu acho Que nós temos Que ter Essa Valorizar Essa riqueza Que também Existe aqui No Rio Grande do Sul Claro Que não podemos Comparar aqui Por exemplo Com um parado Da vida Com outros estados Que tem muito mais população Do que a gente Uma ilha do Marajó Da vida Onde essa carne Realmente é a carne Que existe Então sendo a carne Que existe Não há discussão Carne é carne É desejo É desejo De todo mundo De proteína Não só desejo Em relação A saúde Mas em relação A gastronomia Né Então nós Nós trabalhamos Nisso E tu falaste Do leite Que é uma coisa Também que Acho que entra Na mesma cesta De observação O leite De búfalo Nesses Quase 40 anos Que eu trabalho Com isso Eu vi A indústria Do leite Despontar No Brasil Ricardo Hoje nós temos Pra te ter uma ideia Nós temos 18 mil Produtores De búfalos No Brasil Quer dizer Que não é Não é tão pouca Gente assim Nós temos Nós temos Um rebanho De 3 milhões De cabeça E tu vai me dizer Pô mas 3 milhões Comparado Com um rebanho De 215 milhões De bovinos Não é nada É verdade Não é nada Mas 3 milhões De cabeça Às vezes É a população De um país Inteiro É verdade Porque o Brasil É muito rico Existem estados Aqui da federação Só pra te saber Que é uma coisa Importante Por exemplo O Amapá Eles tem 50% Mais búfalos Que bovinos No estado Do Amapá Olha só Então é uma coisa Interessante Outra fotografia Que a gente Pelo menos No senso comum Assim é outra Fotografia É porque o animal Se adapta muito bem A determinadas Condições de pasto E de alagamento Então o rebanho Vai crescendo Cresce muito O animal Muito produtivo Mas eu tava te falando Da questão do leite Porque eu acompanhei Hoje nós temos Temos no Brasil 180 indústrias 180 laticínios Dedicados exclusivamente Ao leite de búfala Bom E se tu fores Aqui em Porto Alegre Por exemplo Nós temos No Zafari Normalmente 4, 5 Marcas De leite De queijo De búfala E vários produtos Tem produtos Que tem uma aceitação Popular fantástica Eu vou te dar o exemplo Da burrata O que é a burrata? A burrata é um queijo Muzzarela Recheado com creme de leite Então ao tu cortares Ela Ela fica com aquele cremezinho Então tu bota um sal Um azeite de oliva Uma coisinha E passa numa bolachina Uma coisa É espetacular João A Ascribu é de 1978 Então Eu me dei conta E digo Puxa vida Essa é uma história Que não começou agora Talvez Não, não A história começou A história começou Há 44 anos Ricardo Que coisa impressionante É Não havia Praticamente Não havia búfalos No Rio Grande do Sul Mas houve um secretário Da agricultura Aqui Chamado Doutor Getúlio Marcantoni Que era um cara Que tinha um gosto Extremo O Getúlio Marcantoni Lá de Vacaria? Claro O Getúlio Marcantoni O doutor Getúlio Marcantoni Era secretário Da agricultura Nesse período E ele viu o potencial Ele tinha um pequeno rebanho Depois o Severo Gomes Que foi ministro da agricultura Também Que era amigo dele Inclusive Tinha um rebanho E começaram a observar A rusticidade A produtividade E a adaptação Dos animais E o doutor Getúlio Fez Chamou Os criadores Que haviam no Rio Grande do Sul Naquele momento Que era um Acho que tínge Eu tenho uma lista aqui Mas não sei te responder agora E E forçou Que eles fizessem Uma associação O nome Ascribu Porque ela Teoricamente Se dedicaria A todo o Sul Associação Sulina Sim Isso de fato Não ocorreu Porque em seguida Santa Catarina Fundou a própria E Paraná também E nós ficamos Com o nome Com muito orgulho Do trabalho do Getúlio E trabalho nosso E João O canal sempre aberto Tu me chama no Aces aí Tá bom Desejo sucesso Pra vocês Mais uma vez Parabéns Pela corajosa E divertida Iniciativa E a gente vai seguir Acompanhando vocês Nós é que agradecemos Pelo teu prestígio Soruco meu amigo Retoma aí A nossa conversa Com o Silvio Benfica Que o papo Tá muito interessante E o pessoal Agora já ficou Com água na boca Deu uma distraída Vamos voltar A conversa com o Benfica Siga no Instagram Arroba Clube FTA Futebol Trago E assados Clube FTA Estamos de volta Para o terceiro E último bloco No Coletiva Rádio Né Então vamos conversar Concluir essa primeira etapa Que depois Lá no nosso querido Spotify Teremos Um bloco adicional Com mais Algumas Posições Algumas informações Do nosso convidado Silvio Benfica Que a gente aqui nos bastidores Já teve uma provinha Vai estar imperdível Esse quarto bloco Aí nós vamos falar De temas muito legais Né Bom Não que os nossos temas Aqui não estejam sendo ótimos E não E continuarão Silvio Vamos falar um pouquinho De copas Então Não te A gente não Não te pautou Mas Pô Tu viu cinco copas Ao vivo E a cores Né Para usar uma linguagem Mais antiga Né É Histórias Que não Acaba mais Daria Se tu for parar Para pensar Relembrar Falar com o Macedo Falar com o Rui Tu vai tirar Muita coisa É verdade Dentro E fora Digamos De bastidores E Tipo essa Que tu contou Do mal estar Do Rui Que vocês acabaram Dentro da seleção brasileira É isso Muita coisa Tem Curiosidade Enfim Sabe que a gente vai acumulando Muita coisa Muitas a gente Acaba esquecendo também Porque o dia O dia de um repórter Em Copa do Mundo É uma coisa muito puxada Não tem nada a ver Com o dia do narrador E do comentarista O repórter Ele já Levanta E aí tu pega o fuso horário Vai fazer uma Copa do Mundo No Japão Doze horas de diferença Mas tu tem que estar trabalhando Pelo horário daqui Sabe Então é muito maluco Aí tu começa de manhã cedo Para não sei que horas Todos os dias Durante 40 dias Com a seleção brasileira Em média é isso Que a gente mais ou menos Faz de tempo lá Mas a minha primeira Como eu disse Foi em 94 E a minha felicidade Foi chegar em 94 E ver o Brasil Sendo campeão E estando ali Com os jogadores Mas eu iria Na Copa de 90 Eu estava preparado Para ir na Copa de 90 Na Itália Eu estava fazendo italiano Inclusive Aí estourou o plano Collor Aí o Ranzolin Me chamou Eu era um dos mais jovens Ali Me chamou E a RBS Como todos Chamou outros lá Da equipe Disse Olha infelizmente Não vai dar para ir a Copa Um mês antes Da Copa Foi uma experiência Que frustração Daquela Nossa Eu disse para o Ranzolin Tu está acabando Com a minha carreira Ranzolin Quero só te dizer isso Tu estás terminando Com a minha carreira E aí eu saí Da sala dele E desapareci da rádio Durante uma semana Voltei depois Eu reagi com a emoção Mas eu não podia Eu estava casado Tinha um filho E a minha esposa Esperando um outro filho Vamos fazer loucura Eu estava na Rádio Gaúcha Claro O que me Infelizmente isso aconteceu Porque daí Com o passar do tempo Tirando a emoção de lado Eu comecei a pensar o seguinte Eu preciso Talvez Eu acho que foi injustiça Não me levar Mas talvez Eu também tenha Contribuído para isso Eu preciso fazer Mais alguma coisa Sabe E aí Uma autocrítica mesmo Para nunca Para nunca mais Perder Copa do Mundo Foi quando eu comecei A fazer jornalismo geral também Substituindo o Mendelsso Que de manhã cedo Lá na rádio Depois o Lazier Aquelas coisas Então a minha O meu horizonte Aumentou muito Em termos de jornalismo Porque eu sempre falo Para jovens jornalistas Não adianta Tu vai fazer jornalismo esportivo Mas não seja só um jornalismo esportivo Seja um jornalista generalista Porque as coisas acontecem A todo momento As pautas mudam A todo momento E se tu só faz jornalismo Tu vai ser tirado da cadeira Porque Aliás Jornalismo esportivo Tu vai ser tirado da cadeira Na hora Na hora de uma crise De um estouro De um problema Na economia Na política Porque o outro Que faz isso Vai fazer Então nunca faça isso A maior glória Do jornalista Para mim É nunca ser tirado da cadeira Não importa o conteúdo Que esteja no ar E isso eu aprendi E até depois Eu disse para o Ranzolim Quando ele chegou Ele veio direto Em mim Tu ainda está bravo comigo? Ele me disse na volta E eu digo Estou Ranzolim Estou bravo Estou bravo Estou bravo Mas isso vai passar E aí O Ranzolim Virou um grande amigo meu Um troço assim Quando ele fez 70 anos de idade Ele me convidou Para ir O aniversário dele Eu, minha esposa Uma coisa assim Que legal E então A tua primeira história De Copa Foi uma Copa Que tu não foi Eu não fui Só que aí Eu disse para ele Só que eu disse para ele A partir de agora A partir de agora Tu não vai me tirar De mais nenhuma Copa Aí eu fui em 94 Fui em 98 Fui em 2002 Ainda era o Ranzolim Acho que até 2006 Na Alemanha Ainda era o Ranzolim Como o diretor Não narrava mais Mas era o diretor E fui realmente Em todas as Copas Do mundo A mais gratificante É de 94 Eu vi A seleção Na minha primeira Copa Ser campeão mundial Depois de 24 anos Porque o último título Tinha sido em 70 Exato Sabe? E vivendo aquele ambiente Eu sempre digo para o pessoal O seguinte Eu tenho um caderno Da CBF Que é um verdadeiro documento Para museu Vai fazer 28 anos Foi em 94 Vai fazer 28 anos Na metade do ano Esse caderno Está assinado Por todos os jogadores Campeões mundiais Em 94 Numa quarta-feira O Brasil ia jogar em Dallas No sábado Contra a Holanda O branco voltaria A seleção brasileira Não sei se vocês lembram O que é o que é Isso era sábado Na quarta-feira de noite Nós estamos na recepção Do hotel Eu e o Macedo Andando por ali Daqui a pouco Veio alguém da CBF E entregou para os jornalistas Esse documento Essa Cartilha É uma revista Uma revista Em português e em inglês Com as fotos estampadas De todos os jogadores E o histórico deles Aí eu peguei aquilo Eu digo Opa, peraí Eu vou pegar a assinatura Desses caras E aí circulei Peguei de alguns Cheguei no Dunga O Romário do lado dele Dunga assina aqui Nossa, que brabo Mas assinou Dunga assinou Eu digo Romário assina aqui Não tenho autorização Para assinar Ah, tu não quer assinar Não assina Tudo bem Aí eu fui Daqui a pouco Eu saí dali Fui para o elevador Para ir para o quarto Que a gente tinha que entrar Nos programas lá Daqui Aí eu encontro o Branco Gaúcho Branco Grande figura Que ia estrear No sábado Vagência Aí eu digo Porra, esse teu parceiro É em branco Porque eu sabia que o Branco Era um dos que controlavam O Romário Esse teu parceiro é em branco O que houve, Benfica Eu digo Pô, Romário Tu pode deixar comigo Essa revista Eu digo Posso Será quarta Na quinta de noite Nós estamos preparando Para entrar no show dos esportes Batem na porta É o Branco Digo E aí, Branco Não, vim tomar um chimarrão Com vocês aqui E ficou duas horas Com a gente ali E me entregou a revista Completinha Com todas as assinaturas Inclusive a do Romário Tem esse documento Aí, isso era quinta E o Branco foi lá no nosso quarto No sábado voltou O Brasil ganhou de 3 a 2 Terceiro gol de quem? Do Branco Cobrança de falta espetacular Quando chegou em Los Angeles O Branco repetiu O jogo seria domingo Acho que ele foi quinta ou sexta E olha, vim repetir aqui Vim tomar um chimarrão com vocês Aí o Brasil foi campeão Também com o gol do Branco Nas cobranças de penalidade Verdade Essa é uma das histórias Que legal Mas tu acha que pode Pode virar um especial Daqui a pouco O Paulinho estava comentando Aqui nos bastidores O Ricardinho está botando pilha Vamos entrar nessa Nessa O Paulinho estava falando aqui Vou passar a palavra para ele Ele disse que eu falo demais Da tua criatividade Dos produtos Das coisas que tu está inventando Tu continua inventando Tu está vivo Quem sabe esse não vai ser mais um Fala aí, Paulinho Não, eu acompanho o Silvio Antes de ter passado pela Gaúcha Como profissional Mas eu sempre escutei O futebol Sempre escutei a Gaúcha E sempre o Silvio Sempre foi uma referência Daquilo que a gente já falou De vozes que são referências E quando convivi com ele E depois que eu saí Acompanhando a transformação Porque eu nunca vi uma pessoa Tão inquieta profissionalmente E eu vi alguma Tive alguns embates com ele E reconhecia e respeitava Pela defesa que ele fazia do produto Do conteúdo É a defesa do conteúdo E como aquele conteúdo Tinha que ser entregue Para a audiência Que muitos comerciais Que muito patrocínio Ia prejudicar o conteúdo Fiquei Cara Isso não existe Cara Isso é É É É Eu passei a te admirar mais Embora incomodado Porque eu tinha Dinheiro na mão Mas tudo bem Mas aí depois comecei a acompanhar E eu percebi Nesse movimento Dentro da Gaúcha Que vivia um processo De transformação digital Que o cara mais digital Aliás Dois caras mais digitais Que tinha Muita gente falava Sobre digital Muita gente comandando Aquela transformação ali Mas os caras mais digitais E mais inquietos E que antes do momento Da transformação Já falavam E já se mexiam Para isso Era o Silvio E era o Macedo Que tinham a preocupação Com o produto De estar Fazendo coisas diferentes Para atender A audiência Para a audiência Curtir mais Principalmente Eu vi no Ocean Eu tive algumas experiências Com o Macedo Nesse sentido E ele me relatou isso Me relatava E brigava E a mesma forma O Silvio O Silvio saiu É hoje Um homem Totalmente Um profissional Totalmente digital E várias vezes Eu converso com ele E ele sempre tem Uma novidade Ele sempre tem Um lançamento Ele está sempre Pensando em alguma coisa E eu fico olhando Cara Como é que um cara Desses Para que ele está Fazendo isso Para quase 70 anos Por que ele é assim E são coisas Que eu fico impressionado Pela criatividade Não só pela criatividade Mas pela força Eu te admiro muito Por isso E como é que é isso Como é que tu Como é que tu Explica Digamos assim Toda essa Essa descrição Que o Paulinho fez Do teu Eu acho que o jornalismo Nunca pode se acomodar E o jornalismo Muitas vezes Se acomoda Inclusive Por profissionais Enquanto tu tiver Força Tu tiver capacidade De pensar De criar alguma coisa Tu tem que estar criando Eu me lembro Que eu apresentava O balanço final Balanço final Aliás em 2010 Em 2006 Eu decidi Que não ia mais Em Copa do Mundo Não ia mais Ser repórter Em Copa do Mundo Que é um troço Muito maluco Em 2006 Aí Eu não fui a Copa De 2010 Na África E existiu uma coisa Na rádio Chamada Central de Copa Mas a Central de Copa Era só informação Que vinha de lá pra cá Tu montava uma estrutura técnica Para receber matérias De quem estava lá E eu fiquei aqui E eu digo Não vamos inverter Esse processo Essa Central de Copa Tem que gerar conteúdo Inclusive Para quem está fazendo Cobertura em Copa do Mundo Porque quem está fazendo Cobertura em Copa do Mundo Seleção Brasileira Por exemplo Ele basicamente Sabe da seleção Claro Porque ele está tão envolvido Com aquele processo Então essas pessoas Também tinham que Receber informações daqui E nós criamos Só que aí eu criei O Estúdio B Estúdio B Estúdio B E criei o Estúdio B Como um Segundo Momento Da Rádio Gaúcha Uma coisa assim Que era o normal Do funcionamento E depois na internet Foi para o YouTube Da Gaúcha Material que eu comecei A fazer Primeiro sobre Copa do Mundo E depois com jogadores Foi assim Com vários Com vários Era um podcast Era uma espécie Deve ter cerca de Deve ter cerca de 40 conteúdos desse Na internet Ele ia só perguntar Aí fiz com O Ayrton Ferreira da Silva Olha o zagueiro da história Na casa dele Sabe Juntei o Figueroa Com o Caçapava Fiz com o Falcão Ele contando Daquele gol De cabeça Tabelando Com o escurinho Mas também gravei Uma outra no Falcão Sobre o gol Que ele marcou Na Itália Na Copa de 82 Que ele saiu Enlouquecido Parecia que o Brasil Ali ia garantir A classificação E aí sofreu Um terceiro gol Então assim No 2x2 Então eu criei isso Porque eu digo Pô, mas precisa De mais coisa Tem mais coisas Para realmente fazer E foi isso Que a gente criou Daí eu criei De lá para cá Seguimos com a transmissão Do Balanço Final Também pela internet Na parceria lá Com o bairrista Que estava na rádio Na época Que espetáculo Sorucão É aquilo que eu falei É aquilo que nós falamos A conversa Agora vai ter um filezinho No Spotify Vamos colocar no Spotify E aqui a gente vai Se despedindo Dos nossos ouvintes Do Coletiva Rádio E agradecendo Nesse primeiro momento A participação do Silvio Depois a gente agradece De novo Deixa eu dar um lembrete Básico Aquele 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 Do nosso Aquele Nosso amigo O Hermano Varasquim O nosso amigo Silvio Hoje tem compromisso Não vai poder ficar Com a gente aqui Mas não vai faltar A oportunidade Para a gente brindar Com os espumantes Sopra Santé Conhece o Hermano Varasquim? Não, não Não conheço Ah, tá Mas chamando um abraço Para ele É forte Deu para ver É É que eu tenho aqui Uma garrafa na minha frente Escrita Futebol Trago E assado É Eu deixo o futebol de lado O restante Já fica com os tragos Dos assados Pois então Os espumantes Sopra Santé Do nosso amigo Hermano Varasquim Quem quiser encomendar Vale a pena Muito bom É Muito bom Os dois são bruto Os dois são bruto O branco e o rosê Tá certo E aqui É o cafezinho Os anos do Renato Jogou uma Jogou uma Silva para o nosso lugar lá, que é a Série A em 2023. Para fechar esse meu comentário, eu gostaria de ressaltar a equipe do Ipiranga, que jogou uma bela final, jogou limpo, reconheceu o vencedor, uma atitude que o esporte merece olhar mais para isso, o esporte, principalmente o futebol, está com muito mimimi, está com muita malandragem, mas malandragem do lado ruim, e o Ipiranga deu um exemplo de como é que se pratica esporte. Então, parabéns ao Ipiranga de Erechim. E esse aí é o meu palpitão, o meu comentário, a minha fala dessa semana para o FTA, futebol, trago e assados, dos meus queridos amigos. Obrigado por mais essa oportunidade. Fica aqui minhas saudações, tricolores, o Grêmio é penta, e um abração e um bom início de Série B para o nosso tricolor gaúcho. Valeu, um abraço do Caco Arnit. Oi, gente, aqui é a Thalita, jornalista da Rádio Difusão, e que alegria estar de volta para falar sobre o Ipiranga de Erechim, meu time do coração, e principalmente para falar sobre o vice-campeonato gaúcho, que nós conquistamos com muito merecimento, com muito esforço, com muita dedicação, e foi uma grande alegria ver o Ipiranga em campo, mostrando que é uma equipe muito forte, muito consolidada. Fico muito feliz pelo técnico Luizinho Vieira ter mantido seu estilo de jogo, mesmo sabendo que tínhamos perdido a primeira partida da final do campeonato gaúcho, mantivemos uma equipe forte, e foi muito lindo ver a equipe do Ipiranga em campo, e não só durante a partida, mas depois, ali no momento da premiação, onde os jogadores do Ipiranga e a comissão técnica fizeram um corredor para receber os campeões gaúchos, o Grêmio, e isso foi muito legal, estava no estádio, e fico muito lisonjeada de poder ver o meu time conquistando esse vice-campeonato, espero que no próximo ano venha o título, o tão sonhado título, mas já é um grande efeito para a nossa cidade, e eu acredito que esse campeonato, e tudo isso que nós conquistamos e mostramos dentro de campo, vai refletir agora na Série C do Campeonato Brasileiro, eu espero que a comunidade siga abraçando o Ipiranga, que as pessoas sigam acreditando que temos uma equipe forte, realmente temos uma equipe forte, perdemos tantos jogadores agora, que mostraram grande desempenho em campo, e claro que quando a gente está na vitrine, é para ser mostrado, e se perdemos jogadores, é porque mostraram muito dentro de campo, então foi muito legal, esse campeonato gaúcho foi um campeonato diferente para o Ipiranga, obviamente, por termos chegado até a final, e já é um grande efeito, ninguém perdeu, muito pelo contrário, o Ipiranga ganhou muito com isso, e a gente está vendo aí a imprensa repercutindo, tudo que aconteceu, ganhando prêmios, e ganhando também o carinho da torcida, acho que isso foi o que ficou de mais bonito desse campeonato, foi uma final muito bonita, um jogo muito forte, muito pesado, e eu estava no estádio, e foi muito legal a nossa saída também do estádio, fomos aplaudidos pela torcida gremista, a torcida adversária nos aplaudiu, dizendo que o Ipiranga merecia o campeonato gaúcho, e se a própria torcida do Grêmio consegue reconhecer isso, porque não nós, também não podemos reconhecer, então foi muito legal, eu acredito que agora isso vai nos dar um gás ainda maior, na busca pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, mas como torcedora do Ipiranga, só posso dizer que é um momento único para o nosso time, e que eu tenho muita alegria, e muito amor pelo Ipiranga, e que eu acredito que isso vai repercutir ainda mais, ao longo do tempo, porque eu tenho certeza que vamos alçar, voos ainda maiores, e vamos conquistar muitas coisas daqui para frente. Você está ouvindo o Clube FTA. Estamos de volta para o quarto bloco, o bloco Spotify do Clube FTA Futebol Trago de Assados, conversando com o Silvio Benfica, sobre a sua experiência, suas vivências e seus livros, não é, Oboa? Já tem um, já tem um, agora abriu a porteira, né? Ô Silvio, o Paulinho falava aqui, da tua capacidade, da tua criatividade, do teu entusiasmo, da tua motivação permanente, uma certa, uma energia sempre jovem, né? O Paulinho falava de uma outra, uma outra característica tua, que é a capacidade de agregar as pessoas, de aproximar as pessoas, formar equipes, ter... Hoje a gente está vivendo um momento, é... Eu não estou nos veículos oficiais, já faz algum tempo, né? Mas a gente está percebendo, assim, uma característica da individualização, do cara, do cara muito autocentrado, as pessoas, né? Parece, parece que os veículos de comunicação estão meio sem sal, parece que falta alma, parece que falta alguma coisa por trás, que a gente... Será que estamos sendo saudosistas? Ou tu percebes, assim, que... Talvez pela juvenilização, talvez pelo fato de que os editores, em alguns casos, já nem existem mais, dependendo dos veículos e dos programas, então não tem aquela curadoria, não tem aquele cara... Mais do mesmo, Ricardo. É, e aí fica tudo meio... Na busca do clique, pura e simplesmente. Meio cumpridor. Tu tens essa sensação, assim, em relação ao rádio? A busca do clique é um problema, realmente atinge a rádio. Mas é que o pessoal que está trabalhando em rádio, e os mais jovens, tu falasse na juvenilização, esse pessoal também está muito atarefado, porque eles não respondem apenas pelo rádio. Vão fazer uma cobertura forte e os caras, eu acho, devem dormir muito pouco, porque tem que abastecer toda a internet. Se a gente estiver falando da RBS, toda a internet da RBS. É uma coisa muito maluca, muita, muita exigência. Eu acho que a transição, ela é normal, ela faz parte, inclusive com os jovens que estão entrando. Absolutamente. E sugiro que os mais velhos, evidentemente, se adaptem a esse tipo de movimento. O jornalismo passou a ser de entretenimento mais. É verdade. Eu também respeito isso aí, e acho que isso é uma faceta da internet, daqui a pouco que é levada para o rádio. Mas eu só acho perigoso, assim, um pouquinho perigoso, já falei para alguns colegas, porque daqui a pouco tu te transforma no assunto principal do programa. Tu jornalista, tu comunicador, né? Daqui a pouco tu perde uma notícia ou perde uma entrevista em função de que tu só está pensando em questões tuas. Eu estou entrevistando o Paulinho, perguntando sobre a área dele, e daqui a pouco eu uso o exemplo meu. Ah, mas eu fiz, não sei o que, não tem que usar meu exemplo. Quem está sendo entrevistado é o Paulinho. Seria qualquer um dos entrevistados. Então, isso é uma coisa, assim, que eu acho um tanto perigosa, mas a gente vai aprendendo e certamente as pessoas realmente vão começar a aprender. Nesse contexto, eu quero valorizar uma classe, que é a classe dos repórteres. Repórteres de rádio, especialmente. Que não conseguem mais assistir um treinamento. Por exemplo, dupla grenados, não conseguem mais. E, no entanto, eles estão dando muitas informações. E a gente vê muita informação deles na internet. Twitter, Instagram, dos repórteres, inclusive dos mais antigos do meu tempo e dos jovens. E isso eu acho, assim, uma coisa absolutamente salutária. Eu valorizo isso. Quando eu encontro alguém, eu digo, que loucura, se estão dando realmente. Porque eu venho, pessoalmente, de uma geração em que os treinos eram abertos. E a gente conversava com técnico. Então, eu me acostumei a conversar com o Enio Andrade, com o Rubens Minelli, com o Luiz Felipe, com o Tite, sabe? Terminava o treinamento deles e a gente ia bater papo antes de fazer uma gravação. Hoje, isso é muito difícil. E mais difícil ainda é ter a notícia. E a reportagem está buscando e está dando a notícia. Então, essa ressalva eu gostaria de fazer. Ressalva, digamos, positiva. A atuação dos repórteres, especialmente rádio. O pessoal da infantaria que está lá no enfrentamento está cumprindo bem. E trabalhando muito. Trabalhando demais, né? Trabalhando demais. Deixa eu te botar numa saia justa, aproveitando. Vou ser mau caráter, tá? Com o meu amigo, que eu admiro muito. Mas, quem é hoje o jovem repórter, referência, ou que tu valoriza, que tu escuta, que tu presta atenção, dá um nome. Cara, é que, assim, eu ouço rádio, mas não ouço o tempo todo e muito menos todas. Saiu bem. Saiu bem. Eu ouço mais a Gaúcha porque eu estava lá e os meus parceiros estão lá. Sim. E me acostumei a trabalhar lá com o Zé Alberto, com o Gabardo, com o André Silva, com o Baita Repórteres, sabe? Isso aí. E aí tem jovens, como o Rodrigo Oliveira, trabalhador, muito trabalhador. Outros novos, novos que estão entrando e eu estou prestando atenção neles. Mas é assim, eles estão em todas as emissoras. eles estão na internet, sabe? Eles estão ali no YouTube, no Instagram. Então, tem muitos, muitos, muitos. E aí é uma questão de, inclusive, selecionar, selecionar o que tu quer ouvir, esse tipo de coisa. Acho até que, como é muito conteúdo que está entrando na internet de esporte, eu acho que a própria internet vai fazer essa seleção mais adiante, que é muita gente, é muita gente. O cara nem se formou, por exemplo, na faculdade, já está. Então, assim, eu não tenho especificamente, Paulo, assim, dos jovens que são bons. Eu conheço vários, sabe? Mas eu não te diria, você não pegaria assim, eles têm capacidade, têm muita capacidade. Eu já falei aqui essa coisa de descobrir notícia. Mas especificar um assim fica difícil, fica complicado. Sacanagem, era só sacanagem mesmo. Eu sei, eu sei, que provocou. E Silvio? assim, tu consegue enxergar, digamos, para onde nós vamos? Tu achas, nós falamos, acabamos falando aqui um pouco num intervalo, que o rádio está perdendo ouvintes, né? A gente aqui está fazendo um podcast, que é um formato de programa de rádio. Tu achas que o rádio vai encontrar vai encontrar jeitos e formatos e alternativas e sobreviverá como sobreviveu a tantas e tantas transformações da tecnologia desde a válvula para cá? Quando surgiu a televisão, se falava sobre isso, deu para o rádio. E não deu, ele só se fortaleceu. Então ele vai encontrar o caminho. É uma questão de realmente transição. E eu falo isso porque eu vi muitas transições. eu vi o rádio onde o centro eram programas de auditório. A Gaúcha tinha o seu auditório, a Farroupila tinha o seu auditório, a Rádio Osório tinha o seu auditório. Estes eram os grandes programas com grandes orquestras. Alguma coisa pouca de jornalismo. Pouca. Mas era basicamente o rádio que explorava o aspecto artístico. Entretenimento. Entretenimento. E foi por aí que surgiu Elis Regina, por exemplo, né? Depois veio uma transição primeira que eu vi que é acabam-se os programas de auditório que vão para a TV em um primeiro momento. Exato. E aí vem um mix no rádio que é o rádio musical e o rádio de jornalismo. Eu experimentei isso na Rádio Osório. Tanto fazia jornalismo como apresentava programa musical. Depois veio uma nova transição. Aí o rádio realmente virou jornalístico. Dificilmente se roda. Aí eu estou falando dos rádios tradicionais, no caso. Não estou falando em rádio FM que até esse mudou. Até esse mudou porque a gente é do tempo do rádio FM que era música. Era rádio continental. Era música, música, música. Hoje eles estão fazendo entretenimento. E agora toda a notícia e FM era música. Exatamente. E agora está todo mundo no FM, né? É uma loucura, né? Não tem mais essa. Então são transições que foram sendo feitas e o rádio foi se adaptando a todas elas. essa de sair do rádio do tempo dos programas de auditório para ir para um rádio mix com música e jornalismo, isso aí foi violento para o rádio. Porque o rádio acostumou com os grandes programas de auditório. O grande faturamento era aí. Daqui a pouco você não tinha mais esse faturamento. Você sabe bem disso, né? E aí tem que partir para... Tem que se reinventar e se reinventar e se reinventar. Se reinventar, reinventar. Então o rádio ele vai se reinventar. Ele ainda não conseguiu isso. Essa exigência é realmente muito grande, mas ele vai alcançar esse caminho aí. Que legal. Silvio, posso só... Vai, vai. Quais são os projetos que tu está tocando hoje? Porque tu... Eu estou... Paulo, eu tenho assim, eu tenho o meu material de internet, né? Nos canais, depois dos óbvios da dupla Grenal, tem o comentário ali. Tem os comentários. Aquele outro material que eu fui criando sobre noites inquietas, que eu quero voltar, um café, uma história, onde eu conto uma história de futebol, uma coisa assim. Mas é que eu estou muito envolvido, primeiro, nessa questão do livro. Isso me tomou realmente muito tempo, mas é talvez a coisa mais gratificante que eu fiz na minha vida de jornalista e poder prestar uma homenagem ao meu pai, que morreu muito cedo, como eu disse, 46 anos de idade. Eu trabalhei dois anos com ele. E um outro, e um outro que é esse, esse vai ser muito grande, que estoura agora em junho. Então, esse nós temos já 13 entrevistas, mais de 13 entrevistas prontas, tem viagens para fazer, tem movimentos para fazer aqui dentro. É muito forte. Então, esse aí realmente vai tomar todo o meu tempo até junho. Dá para adiantar alguma coisinha? É, eu estou. não se faz isso com o Libriano, cara. Não se faz isso com o Libriano. Não dá? Não, não. O cara começa a contar o troço e deixa no ar. Libriano não aguenta isso, mano. Na verdade, assim, eu e o Kleber Gravalska, a gente está tocando um projeto em cima do maior jogo da história do Rio Grande do Sul. em 1972. Seleção Brasileira 3, Seleção Gaúcha 3 e em Juiz se completam 50 anos. Legal. 50. Beira Rio lotadaço torcendo pela Seleção Gaúcha. 110 mil pessoas. Estão convidados já, né? Olha aí. O Klebinho e o Kleber. Vamos contar isso para nós. O Kleber já esteve aqui falando da VARES, agora volta, né? Mas mais adiante a gente vai falar sobre isso e tem bastante coisa. Silvio, deixa eu te fazer uma perguntinha no estilo que eu fiz para a Marianeta que vai ao ar. Nossa, que foi ao ar na semana passada. Foi a precursora do... Foi a capitã da primeira equipe de futebol feminino do Grêmio em 1980. O que que o Silvião diria para o Silvinho lá de Santo Antônio da Patrulha? De Osório. De Osório. Tu nasceu em Osório, né? É. Santo Antônio da Patrulha foi o teu pai que foi para Osório. Tu nasceu em Osório. O que que o Silvio que está aí hoje nessa pilha com todo esse gás? Diria para o Silvinho que estava lá vendo, olhando para o Everaldo e disse pô, olha o Everaldo e depois virou o Everaldão. O que que tu diria para ele? Se tivesse que dar uma... Pudesse encontrar com o Silvinho lá? Não sei. O que que vocês provavelmente conversariam? Talvez uma frase eu diria para ele bem novinho com 14, 15 anos de idade eu diria para ele parabéns, tu acertaste ao percorrer esse caminho. Olha, veio do futuro para dizer que tu acertaste. Mas eu não estou falando que tu acertaste porque tu virou um grande jornalista. Não, o que eu estou querendo dizer é que o caminho percorrido estava certo. Aquilo que eu decidi com 16 anos de idade eu fiz e faço com toda a força, com a experiência que eu adquiri, os ensinamentos que eu adquiri e sinto que tem muita coisa ainda pela frente então para mim o caminho que eu percorri estava correto, era isso mesmo que eu queria e felizmente deu certo. E a última da minha parte, o que que tu diria para o teu pai se tu pudesse encontrar com o véio hoje? Sentado nessa mesa aqui. Isso é uma coisa que volta e meia eu converso com familiares, eu tinha que ter conversado mais com meu pai, eu falei muito pouco com meu pai. Mas eu estou falando de anos 60 até 71, gerações completamente diferentes, era normal tu falar pouco com o teu pai e hoje eu sinto falta disso porque eu teria aprendido mais, teria descoberto mais coisas. Eu vou dar um exemplo só a respeito disso aí. O meu pai viveu intensamente a questão do rádio na época da ditadura militar. Sabe? Tem que tudo aquilo, aqueles conteúdos que eles colocavam no ar, eram conteúdos que antes passavam pelo crivo de alguém mesmo sendo em Osório, mesmo sendo nossa idade pequena. E o pai, como era um momento muito conturbado no Brasil, o pai não conversava com a gente sobre isso. Eu tinha 15 anos, 14, sabe? Mais velho, ele não conversava. Mas eu aprendi com o passar do tempo que era uma espécie de proteção que ele estava dando para a gente. Segurança. De segurança. Mas eu gostaria, faltou isso pai, faltou conversar um pouco mais contigo. mas agora eu estou fazendo justiça a ti com esse livro que eu estou lançando. Ia ser uma baita entrevista, hein? Tu entrevistar o teu pai ia ser uma baita entrevista. E tu conversa com os gurias? Converso, claro. Os gurias eu converso toda noite. O Matheus, por exemplo, que mora fora, até toda hora a gente está conversando desse tipo de coisa. Há alguns conflitos de gerações, porque daqui a pouco o mais velho vem com questões mais antigas. mas como? Mas não é mais essa. Mas passa o tempo e ele diz assim, tu tinha razão. Aí quando ele mexe comigo sobre que eu gosto muito de contar história de grande jogador, pô, lá vem tudo de novo, eu vou te dizer. Aí eu digo para ele, sabe por que eu estou te dizendo? Sabe por que, Matheus? Tenho 30 anos de idade. Por que tu está dizendo isso? Porque tu não tem história ainda. Mas tu vai ver quando tu tiver 45, 50, que tu vai começar a contar essas histórias. E aí, meu velho, eu vou estar aqui com 80 e poucos, quase 90 anos, mas vou estar lúcido para dizer para ti, lembra quando tu dizia que eu estava errado em falar? Silvio, eu digo para os meus filhos há muitos anos, eu tenho, o Bruno fez 29 a semana passada em relação a esse programa e a Júlia é jornalista que trabalha lá em São Paulo. A melhor coisa que tem é a gente ter histórias para contar. E quero te dizer o seguinte, eu sei o que o teu pai diria para ti, se tu pudesse ter oportunidade de falar com o teu pai. Eu tenho certeza que o teu pai te diria o seguinte, parabéns. E é a mesma coisa que eu quero encerrar o nosso programa dizendo parabéns. Tu é um grande cara, um baita profissional e foi uma baita de uma entrevista, um privilégio nosso. Parabéns, valeu? Muito obrigado, eu quero agradecer vocês porque eu me senti em casa, senti em casa podendo falar realmente essas coisas e pelo incentivo do livro. Daqui a pouco vem um segundo livro, quem sabe. Quem sabe. muito obrigado. Só para terminar, o Ricardo está te provocando porque ele é escritor também. É mesmo? Depois vou mandar o meu currículo. Aqui o Márcio Chagas está querendo falar comigo também porque os caras tudo estão aí. Então quem sabe nós não vamos fazer uma dobradinha. Está certo. Silvio, mais uma vez muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Foi uma entrevista que fluiu, viajou rapidamente, já passou quase uma hora aí que a gente está conversando. E sem trago e sem assado, né? Imagina se tivesse. Imagina se tivesse. Está certo. Queríamos agradecer a todos os ouvintes da Spotify. E na próxima semana o Clube FTA Futebol Trago e Assados o Mundo da Bola com Outro Sabor estará de volta. Mas temos que agradecer aqui ao nosso parceiro Sorucão. Não podemos deixar o Hermano Varasquim no vácuo aqui encerrando aqui no nosso Spotify. O Hermano lá dos vinhos e espumante Sopra uma delícia. Para encomendar Barbada anota aí o WhatsApp 5 4 9 9 6 2 9 4 7 12 ou o e-mail Sopra arroba varasquimagro.com.br Posso mandar um abraço para o Hermano? Claro. Dois. Hermano, grande abraço para o Hermano. É maravilhoso. Eu ainda não tomei mas é maravilhoso o teu espumante. Aguarda, Silvio. Aguarda que o que é teu está guardado. Muito bom. Vamos agradecer também o Pavão e o Estúdio Gaia que tem nos acolhido com o maior carinho. Te agradeço, Pavão, pela atenção sempre conosco, tá? Está valendo. O programa 10 está valendo aqui. Está valendo. Agradecimento. O nosso amigo Kleber Sabó e a nossa querida TL30 hoje aqui representada pela Adri, né? Não temos por questões pessoais a nossa Thalita então assim estamos fechando bem os nossos primeiros 10 programas, certo? Com toda certeza, né? É isso aí. Então tá, agora vamos encerrar de verdade o Clube FTA Futebol Traga e Assados O Mundo da Bola com Outro Sabor até mais Você ouviu o Clube Transmissão da Motorizada Mastê Suruco Bueninho Paulo Trindade Cara, já é o décimo episódio E eu me presto pra escutar vocês, né? Ô, ô, ô Clube FTA Clube FTA Vocês são loucos, né, cara? Não precisa nem apresentar esse cara Esse cara é a maior voz que tem do rádio gaúcho do rádio brasileiro Cara, esse cara é sensacional Cara Luiz Henrique Benfica, meu Cara, esse cara é muito bom Desculpa É o Silvio, né? É, o Silvio É, o Silvio Acho que ele tem um irmão É, o Silvio Turuco Tá me ouvindo? Turuco, tô aqui Tá me ouvindo? Cara, legal essa história aí, hein, cara? Ah, o cara falando contando a história dessa rádio aí de Osório Ah, não sabia que o cara tinha começado lá Cara, muito bom Muito bom Vai, o que é o pai desse cara, meu? Ô, ô, ô Clube FTA Quando é que vai ter alguma coisa assim mais acessível pra nós Pessoal A gente que é do povo Cara Carne de búfalo, meu Isso eu nunca vi, cara Isso deve ser caro pra caramba Tem no Zafari Tem no Assum Tem no Rissul No Sujinho aqui não tem Cara, Clube FTA Assim, ó Eu tô tentando, cara Mas Queijo Queijo de búfala Pô, aí Aí não tem, cara Quer me f***er, cara Quer me f***er Assim, meu Hum, esse cara aí Que falando do búfalo Amiguinho de vocês Também, cara Cara, você só Leva os amiguinhos Aparelhinha de vocês, cara Ô, ô, ô Cara Essa história aí Da associação Da cerveja aí Da serva Ô serva Ah, não entendi, cara Ô, ô, ô Ô, ô, ô Boeirinho Ô, ô, ô Boeirinho É serva ou serva Boeiro Desculpa aí Eu te atrapalhar Entre eles Para aí, para aí, para aí Segura aí Tu é primo daquele outro cara Do gremistinho Aquele Chinelo Aquele chinelo Aquele chinelo, é Que ele fica contando história Que ele fica inventando história Todo mundo acredita Ô, clube FTA Clube FTA Yes Clube FTA Ô, surucô Bueno Ô, Paulo Trindade Aí, cara Tá Vou ter aqui Tá Tá bom Dez episódios Escutei todos Eu acho que eu Eu tô louco Quero dar parabéns Para vocês aí, cara Eu ponho lá no carro Para a galera lá Quando eu tô fazendo Um biquinho do Uber lá Na 99 E aí os caras curtem, meu Eu fico meio assim Porque eu queria tirar Do troço ali Queria botar Um pagodinho Assim Um sertanejo Mas os caras querem Ficar escutando vocês Tá bom Parabéns para vocês Clube FTA Todo sábado No coletiva.radio Ou o dia todo No Spotify